Música Música L校 de Ibero, Limeira, 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 L Eu sou do time que vai ser o campeão 井, jane, jane me manqueta de coração Eu sou do time que vai ser o campeão 井, jane, jane 井, jane jane, jane 井, jane 井, jane Eu sou do time que vai ser o campeão 井, jane 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 Obrigado.